Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar a correção do segundo exame de suficiência de 2016, bacharel. O assunto foi auditoria, mas antes eu peço que vocês cliquem no botão inscrever-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você. Curta também nossa página no Facebook e siga no Instagram. Bom pessoal, vamos resolver a questão número 45 então, que fala sobre auditoria. Um auditor realizou trabalhos de auditoria contábil e obteve evidência de auditoria apropriada o suficiente. Detectou, todavia, que a entidade agitada não houvera conduzido os testes para determinação do valor realizável líquido em seus estoques, de acordo com o determinado pelo NBCTG 16, Estoques. Apesar de seus questionamentos, os referidos testes seguiram sem realização. A sua análise o conduziu a concluir que a distorção é relevante, mas não generalizada, nas demonstrações contábeis. Quanto aos demais itens examinados, concluiu que, em todos os aspectos relevantes à posição patrimonial e financeira, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e seus fluxos de caixa consolidados para o exercício fim do estado, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais do relatório financeiro, que é o IFRS, emitidas pelo International Accounting Standards Board, IASB. Diante apenas das informações apresentadas, de acordo com o NBCTA 700, formação da opinião e emissão de relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras e com o NBCTA 705, modificações na opinião do auditor independente, deve o auditor Letra A, expressar uma opinião não modificada B, expressar uma opinião com ressalva C, expressar uma opinião adversa ou D, abster-se de expressar uma opinião Peço que pausem o vídeo, tentem responder essa questão de auditoria Daqui a pouco estou de volta, a gente resolve juntos E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Como é que foi? Tá fácil? Tava difícil? Bom, do lado esquerdo coloquei o enunciado e do lado direito a resolução O que a gente tem que prestar aqui atenção é o seguinte Ele fala aqui nessa frase Apesar de seus questionamentos do auditor, os referidos testes seguiram sem realização A sua análise conduziu a concluir que a distorção é relevante Mas não generalizada nas demonstrações contábeis Sabendo disso, a gente tem que conhecer a NBCTA 705 Que fala ali sobre as modificações na opinião do auditor independente Então, nesse caso aqui que tem distorção relevante, mas não generalizada A gente vai usar uma opinião com ressalva Repare aqui no item 7 da norma O auditor deve expressar uma opinião com ressalva quando No item A fala Ele tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente Conclui que as distorções individualmente ou em conjunto São relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis Ou Não é possível para ele obter evidência apropriada e suficiente de auditoria Para fundamentar sua opinião Mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções Não detectadas sobre as demonstrações contábeis Se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizadas Nesse caso, a gente vai trabalhar aqui com o item A da norma NBCTA 705 Que fala ali que distorções individualmente ou em conjunto São relevantes, mas não generalizadas Nesse caso, tem que usar uma opinião com ressalva Como ele falava aqui na nossa questão Daí então, fica bem claro Que você deveria expressar uma opinião com ressalva Gabarito letra B de bola Eu vou deixar para vocês no canal, pessoal Um link do curso gratuito de auditoria Ali eu estou explicando para vocês a auditoria Um passo a passo E tem também várias questões Aqui já resolvidas no canal Falando aí sobre opiniões com ressalva, sem ressalva Abstenção de opinião e por aí vai Então, cliquem no link aí para poder continuar acompanhando as outras aulas de auditoria Se ainda se for uma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv É robotev.com, vou ter o maior prazer em responder E se você quiser comprar apostilas, inclusive de auditoria Para aprimorar o seu conhecimento e melhorar aí Faça o seguinte, manda um e-mail Solicita o catálogo lá, de lá você receberá um católogo Com todas as informações E beleza, é isso aí gente Até o próximo vídeo, compartilha nas redes sociais o vídeo Dê um gostei, é muito importante Inscreva-se para não perder os próximos E vamos juntos continuar resolvendo as questões aí Continue acompanhando Contabilidade TV Tem mais questão vindo hoje aí